Música É isso aí, cambada! É isso aí, bora pra mais um amanhecer o dia Vamos para o rio levar o pessoal Para dar um passeio lá E ir atrás de uns peixes Agora vamos atrás de curvinas cedo E se vai entrar um pintado também E é isso aí, vamos ver o que vai rolar lá Acompanha com nós essa pescaria Aioho! Vou estar animada, rapaz Vou na caminhonete de coisa É isso aí, galera Estamos aqui na termosia Agora às dez e meia da manhã O pessoal está lá na plataforma Lá na Rosângela, seu de Milso E o outro rapaz está lá na plataforma De manhã nós subimos Nas curvinas lá em cima Mas estava muito peso no barco E começou o marolão Tivemos que descer aqui pra plataforma Mais seguro, mais perto da margem A outra turma ficou lá no barco Tentando lá arriscar lá Uma curvinas, um pintado Vamos ver o que eles vão trazer aí De notícia pra nós no armoço Daqui a pouco vamos descer lá pro acampamento Fazer um armoço lá Pessoal, fritar um peixinho Só uma carne É, o dia vai ser assim hoje Beleza? Acompanha aí Tá bom? Continua assistindo aí o vídeo Beleza? Deixa o seu like Inscreva-se no canal Se você não é inscrito E compartilha com seus amigos também Mostra o capial aí pros seus amigos E aí, uhuuu E aí, segura, sorrime Nossa, deve ser tirado um pial lá Trataforma Também peguei aqui Não deu medida não Amarelinha aí, amarelinha E aí, piazinha amarelinha Olha só, vinha amarelinha Tá de bola Na hora do sol Porque na hora do armoço Que o peixinho vai comer É o que tá tendo Ó É o que tá tendo aqui, ó Na campamento Chegamos Descemos pra fazer almoço aqui Adiantado Deu vento E a outra equipe continuou lá em cima Lá na pescaria Rodando Na rodada lá Arriscando ver se pega um pintado Ver se pega uma curvinha Vamos aguardando aí o pessoal Chegar pro almoço Pra nós ver o resultado lá Se deu certo Se deu resultado O que que deu Vamos lá Enquanto isso Rosângela aqui na traíra Tentando pegar uma lobó Nada ainda Não, não Só comeu a is Aí Comeu a is Que é sinal que tem peixe Alguma coisa comeu, né Aí Ô Gilson Cadê o peixe, Vilton Tá nada Tá fácil Já já vai chegar Ó Ó É Ao vivo e acordes aí, ó Pegou a traíra ao vivo aqui, ó Vai, velho Tô falando Acabou de jogar Me ver só Rasta a bicha Que nós quer ver Ao vivo e acordes, hein Vamos ver Acabou Acabou? Pegou Pegou a salada Comeu a isca Vamos lá Que tá queimando o peixe Trem bonita Trem bonita Trem bonita É isso aí, ó Mais uma Pra coleção Uh É uma coisa que me agrada Me dá uma faca Obrigado mesmo, alemão Deus abençoe Sempre Abraço Auô, irmão Ranguinho quase pronto, hein Quase pronto Ai, que delícia Aí, ó Peixinho frito Coopial Arrozão Peixinho frito, hein A outra turma Tá chegando Vamos lá ver Vamos lá ver Será que tem peixe lá? Vamos lá ver Será que pegaram o peixinho? Olha lá Lá vem a galera, hein Vem a galera Tomara que pegaram os peixinhos Pra mistura, hein Aí, ó Aqui pegando aí, ó Tirando a traíra aí, ó A traíra aí, ó Arrasta a bicha pra nós ver Ué Olha lá Vamos ver se o Sandil Milge trouxe o piau Vamos ver quem tem esse peixe Que não tem mistura, hein Pegou? Tem peixe pra mistura Vai comer arroz puro, hein Vai comer arroz puro Se não tiver peixe, hein Ah, falar com o teu Hoje aí não passa fome, hein Ah Ah, quero ver Oh, louco, maluco Ah, louco, maluco Aí, o louco Olha o besta Aê, rapaz Aí pega mesmo, maluco Aí que maravilha Não tem pra ninguém, ó Vamos ver Oh, louco O que que é isso? Tão doido a cabeça? Rapaz do céu É isso aí, garoto Que mais? Que mais? E o troféu? E o troféu? Mostra, mostra Mostra o troféu aí Vamos ver Ah, rapaz Aí sim Parabéns 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 Equipe do Max Você vê, Max? É aí, Max Aê, rapaz Deu bom, hein Equipe do Max Aí, galera Olha isso aqui Isso aqui é Rio Paranazão Olha lá Olha lá pra você ver uma coisa Isso aqui é Rio Paranazão Não é, Martinho? Agora tem um peixinho Tá vendo? Agora não vai Não vai mais almoçar Não vai jantar Almoçar Café da tarde Comer tudo esse peixe Tá garantido Viu, né? Tá garantido agora Aê, galera Vamos fazer umas fotos aí Aí, ó É isso aí, cambada Aí, ó Fechadinha de hoje Aqui, o pessoal Fazendo um retrato aí, ó Tem pra ninguém Um dia maravilhoso desse Quando eu falo pra vocês Que é aqui que mora o peixe, velho Né? Não tá de brincadeira não, rapaz Que é aqui mesmo, ó Posada do Capiel Rio Paraná Tem trecho bom Pertinho aqui Que nós pesca De vez em quando Nós acerta, rapaz Olha isso aqui, ó Ó, ó isso aqui, ó É aqui que mora o peixe, rapaz É aqui que mora o peixe, rapaz Show de bola Pousada Casa do Capiel Rio Paraná Panorama São Paulo Liga aí Vamos marcar uma pescariazinha Às vezes nós acerta Saiu Tré bonita Tem pra ninguém É o que tá tendo Uhul E tem mais ainda Isso aí eu não vou mostrar tudo, não Vamos mostrar isso aqui, Sam Vamos mostrar isso aqui, ó Ó, ó Tchau, obrigado E aí, gente Quer capinar um lote? Eu sou Alguém aí quer capinar um lote hoje? Boa E aí? Tá bom? O vanguinho aí tá mais ou menos? Tá, vai Aí, ó Nem o Lula consegue comer uma comida Não consegue mesmo Que eu não deixei vim aqui É, trem, manuinho É o que tá tendo Max, velho É, capião É isso aí, hein Hoje vim o bom, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu beijei, porque eu beijei Dá pra carinhazinha aí, rapaz Ele já vão? Ele já vai? Tchau, tchau Tá cedo, moço Vai lá pro Márcio pegar O Márcio Pegar os cortão Vamos vai Rio Baterno É isso aí Segundo dia de pescaria Rio Baterno Pegamos Tuvira já Buscamos Lambaria Aliás, as iscas Tuvira no jeito E o rio tá batendo O pessoal animado Aqui na beira do rio Esperando passar Ver se dá uma baixada No vento Pra nós sair Tô tudo aqui Galera, velho Ó Aí A galera aí Ó É o exército Da pescaria Aqui Tá tudo Só na contagem Regressiva Aqui pra passar Essas rajadas de vento Pra ir na cola Das curvinas Pegar o pintado Que o dia tá propício Choveu demais Dá conta Você viu o Marolão ontem aí, vai? Pensando que é brincadeira pescar no Rio do Paraná, é isso aí mesmo. Mas vai dar bom, se Deus quiser vai parar o vento, vamos ver o que Deus promete pra nós. Acho que vai dar bom, vai? A fé, a fé, a fé é grande. É isso aí. Acabado, agora vai, agora vai, ó. A equipe do Max já sai da galera, a galera tá tísica. Tá pensando que vai ser igual ontem, hoje é nóis, velho. Oi, Gerard! Equipe do Max, equipe campeão e equipe do Márcio, hein? E hoje, ó, agora pra tarde é campeonato, viu? Quem pegar mais curvinho e pintado. Beleza? Aê! Vamos lá! Quero só ver, velho. Eu acho que é a nossa equipe que vai dar bom hoje, o que você acha? É o seis? Nossa! Hoje eu que vou pegar uma. É mesmo? É, a que falta é o Gilson também. Não pegou nenhuma? Quem pegou tudo aquilo? Ah, eu lá, tô lá no barco. Ah, tá doido, hein? É nóis, deixa com nóis que hoje vai ver. Hoje é o seu de moro peixe, velho. Eles não sabem cantar, tem que cantar a música certa pra pegar o pintado. É? É o que tá tendo, o Márcio não tá lá ainda, vou esperar ele. Aí, ó, eu falo pra vocês, ó, olha isso aqui, ó. Que dia que é hoje, 28 ou 29? 28. 28 aqui, ó, 28 de outubro, ó. Parte da tarde, olha o tamanho do alumínio aqui, ó. Vai no Rio, começa a cantar. Canta uma moda boa. Quer ver moda de viola? Não tem pra pegar peixe igual você cantar uma modona de viola. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ah, o alumínio aqui, rapaz! Ah, o alumínio aqui, rapaz! Isso aqui é Rio Paraná, aposado do capial. Quer fazer uma pescariazinha de curvina, ó, vai fechar a pesca aí. Curvina continua. Cola pra cá, ó, vamos arriscar as branconas aqui, ó. Eita aí que na farmácia não tem, não é, Sérgio Milson? Ah, que beleza, hein? Sérgio Milson, lá de óleo aqui pescando, acertaram curvina, acertaram pintada. Hoje, no tempo, deixando, vamos pescar mais umas horinhas. Começamos bem, ó. Obrigado, senhor. Obrigado, Deus maravilhoso. Tá aqui o bicho. Tchau, obrigado. Vamos atrás das mãos dela. Esse jeito é fácil de entrar pintado, cara. Olha lá. Quem pegou lá é o Leonardo? Leonardo. É, Léo! Domina o bicho! Aí sim! Olha lá, Léo, ó. Léo engatou. Aí, aqui também. Errei! Aê, escapou! Ah, não acredito. Eu sou forte, Jaco. Nossa, perdi aqui, ó. Ficou na minha vara. Ô, Jaco, eu sou forte. Cabeçada? É, tem essas cabeçadas aí, mas não é nada que eu vou lá. O curvinho não vem mais branchando, né? É. É, não é. Olha, ó. Tirando um aqui. Bruto. A vara. Olha. Vamos ver o bicho. Acho que é o pintadinho, hein? Eu tô achando. Muito pesado. Olha, olha, olha. Ó. Eee, Léozinho, né? Capricho, hein? Bruto. Bruto rosto. Pintado. Pintado? Pintado. Eee, Leonardo. Eee, Leonardo. Eee, Leonardo. Aqui do mar aqui, não. Não, não é. É, só tem, Jaco. Puxa, não. Só bambei a linha. Puxa. Eee, Léo. E aí, moção. Como é que tá? Pesado, hein, rapaz? Bicho pesado. Assim. Viu o Paranazão. Tamo aqui com o Max. Dá um alô aí, Max. E aí, bebê mesmo? Aí, ó. Ó, tomando água, ó. Bebendo água, hein? Ah, tô brigando demais, hein? Nossa. É isso aí. Bom demais, não? Capricho, ó. Tomando água, hein? Bambiara. Eee. Aqui pega mesmo, hein? Aí pega mesmo, hein? Aê, meu irmão. Dá uma pincada, hein? Aê, linda. Nossa. É fruta, hein? Não tem. Ó. Aí, ó, aí, ó. Tô no par do barco, ó. Tô no par do barco. Pode ir. Eee, lasqueira. Olha lá. Olha o bicho. Obrigado, hein? Nossa. Olha o tamanho desse peixe, rapaz. Olha o tamanho desse peixe, rapaz. Meu Deus do céu, mano. Ele vai quebrar, rapaz. Isso aqui. Rapaz, tudo mais, tudo mais. Nossa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto